Você já tirou a sua carteirinha do restaurante universitário? Não? Então você está perdendo tempo e dinheiro. E é por isso que eu estou aqui no NTI para mostrar para você como isso acontece. Agora a gente vai conversar com o Calil Azevedo, que vai dizer para a gente como é que esse atendimento funciona. Calil, por que o aluno precisa para tirar essa carteira? A carteira é a identidade, comprovante de matrícula de 2010 ou histórico. Quantos atendimentos você faz por dia? No mínimo 30. E quanto tempo demora? No máximo 2 minutos. Agora a gente vai entrevistar aluno do curso de comunicação, Alessandra, que vai falar para a gente quais são as vantagens dessa carteira. Alessandra, por que você tirou essa carteira e quais vantagens você viu nisso? Primeiramente pelo preço da refeição, pela qualidade do alimento e pelo restaurante ser acessível a estudantes que vendem outras atividades para a universidade. Viu só? Basta você vir aqui no NTI das 9 às 17 horas. Daniela Ribeiro, Assessoria de Comunicação. Informação com Compromisso Social. Tchau. 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 Tchau.